Fala, galera do Tricolor. Hoje eu estou estreando aqui no meu canal, no quadro, Últimas Notícias, onde eu vou fazer pequenos vídeos diariamente ou quase diariamente falando sobre as últimas notícias, notícias importantes a respeito do Fluminense. Vídeos pequenos, onde o torcedor do Fluminense possa rapidamente dar uma olhada para acompanhar o cenário, o que está acontecendo. Então, você que não está inscrito no meu canal, Vilela Viajante Tricolor, no YouTube, se inscreva, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like também, que é muito importante para o canal, e assim você vai receber todas as notificações de todos os vídeos e lives que eu fizer, instantaneamente, seja vídeo postado, seja live iniciando. Bom, hoje eu vou estrear esse quadro com, infelizmente, uma notícia ruim, que são os agentes do Ganso cobrando uma dívida do Fluminense de R$ 1,4 milhão, onde o Fluminense parece que já fez o acordo e vai pagar 59 prestações de R$ 26.800, alguma coisa. Ou seja, mais uma dívida gerada e por um jogador que realmente não disse a que veio. É um jogador extremamente questionado pelo torcedor do Fluminense, um jogador que veio com um contrato de cinco anos, um contrato milionário, mais de 20 milhões de contratos, o jogador está sentado no contrato, ou seja, ele não tem nem a autoestima para tentar falar com o empresário dele, para tentar sair, para ir para um clube onde ele possa ser titular. Não, ele está no Fluminense, tem um contrato aí, mais dois anos e um mês de contrato, está ganhando muito bem aqui no Fluminense, e aí fica aí, né? Joga, fica no banco, não joga, não é relacionado, é relacionado. Quer dizer, a pessoa que chegou no nível que o Ganso chegou na carreira, né? Ele poderia ir buscar um outro clube onde ele seria titular absoluto, como aconteceu com o Nenê, que é titular no Vasco. Ele poderia buscar um cenário para a vida dele, né? Eu não estou nem entrando no mérito familiar da pessoa, o Paulo Henrique Ganso, o cara com certeza é uma pessoa bacana, tive a vontade de conhecê-lo pessoalmente, o cara bacana, mas um cara que realmente demonstra não ter a mínima autoestima, se sujeitando a ficar no banco do Fluminense, quando entra, quando não entra, entra 10 minutos, o cara que tem a história que Ganso tem, né? E ficar aqui no Fluminense, nesse cenário devastador que é ele dentro do futebol do Fluminense. E o torcedor do Fluminense extremamente irritado, incomodado por isso, o Fluminense com um prejuízo financeiro mensal, onde impacta no orçamento do Fluminense, um contrato feito pelo seu Pedro Abad, absurdo, um contrato de 5 anos, aliás, esses contratos de 5 anos eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, é um vídeo curto, não vou entrar nesse mérito, são contratos estranhos, né? E esse contrato do Ganso aí realmente foi um contrato prejudicial para o Fluminense, ele não entregou absolutamente nada daquilo que o torcedor do Fluminense esperava. Era o cara para chegar, para ser o camisa 10, para decidir jogo, para ser o capitão, para botar jogador na cara do gol, fazer gol, bater falta, bater tudo, não fez nada disso, não entregou nada disso, e com isso ele é um dano absurdo para o Fluminense financeiramente e não tem a autoestima em cima da trajetória que ele tem no futebol de chegar para o Fluminense e falar, vamos tentar arrumar um clube para mim, o Fluminense paga parte do salário, eu vou para outro clube, eu vou ganhar menos, enfim, não. Senta no contrato, está aí, vai ficar aí, pelo que eu estou vendo, sem vergonha nenhuma, vai ficar aí no Fluminense até o final de 2024, assim, tranquilo, ganhando todo mês, tem aquela receita todo mês, então, é lamentável isso, infelizmente é lamentável. E agora para contemplar essa situação do Ganso, os agentes dele cobrando aí 1 milhão e 400, o Fluminense fez um acordo, parece, vai pagar em 59 vezes, de 20, olha quanto dinheiro que é jogado fora por jogadores que não valem um centavo, né? Então, infelizmente é essa, eu estreio hoje notícias do dia, né, do Fluminense, com essa notícia ruim a respeito do Paulo Henrique Ganso. Está legal, galera? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a minha ideia agora é começar a fazer isso diariamente ou quase diariamente. Está legal? Valeu, fique com Deus!